Olá estudantes da segunda série, nesse vídeo vamos falar sobre romance. Olá querida Jéssica, tudo bem? Bora lá para uma aula de romance, bem gostado? Objetivos, ler e interpretar trechos de um romance compreendendo os elementos narrativos, compreender alguns recursos linguísticos, reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso de palavras ou expressões. Para começar tem uma pergunta, o que é realismo? Romantismo difere-se do realismo em quais aspectos? Para respondermos esta pergunta, te convido então para uma brainstorm, ou seja, vamos fazer uma tempestade de perguntas e para isso usaremos o Jumbord, né? Para escrevermos então o que sabemos sobre o realismo. Então você pode acessar o link do Jumbord aí e já começar com isso, combinado? Beleza! O romance Memórias Póstumas de Brás Cubas inicia-se com a seguinte frase, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas Memórias Póstumas. Veja, Memórias Póstumas, a palavra Póstumas já dá a tônica do que? Que foram escritas depois que alguém já tinha falecido. E a dedicatória aqui, no romance, já mostra a nova tônica desse romance realista. Realismo, como se fosse uma fotografia, exatamente o que é a verdade nua e crua, com todas as suas mazelas, com todas as suas características, né? Eu costumo dizer que comparar o realismo ao romantismo é tirar a água com açúcar do romantismo. E agora apresenta-se o que? A verdade, exatamente como ela acontece. Não tem como se dourar a pírola, tem que se saber a história. Para isso, vamos ler aqui. A epígrafe já nos prepara de antemão para a verve que o livro terá. Machado nos arremessa sem cerimônias a visão do mundo dessa peculiar personagem da nossa literatura. Após ler tal abertura, nenhum sarcasmo, narcisismo, galhofa ou melancolia nos impressiona. Características fundamentais nesta epígrafe. O óbvio. É evidente que ao dedicar sua obra aos vermes, deixa claro a qualquer desavisado que o caráter póstumo não é mera alegoria ou metáfora. O narrador é, como insiste em frisar, um defunto autor e não um autor defunto. Perceba aqui a ironia, né? De tantas pessoas que de alguma forma passaram pela vida de Brás, o curioso é que ele ignora a todos e eleja quem? Os vermes como merecedores dessa epígrafe. Talvez pela forma como representa cada uma daquelas figuras, talvez por puro egocentrismo que lhe é característico ou por mero charme literário. Algumas obras realistas, né? Coloquei aqui para você conhecer Machado de Assis, o maior nome do realismo brasileiro. Então, Kim Casborba, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, são obras que você tem como ícones do realismo brasileiro. Vamos ao texto? Dito isso, espirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rígidos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. A atividade 1 só para os seus olhos? Não, para que a gente faça também. Então, olha só. Releia. Por que releia? Para perceber melhor o que eu vou pedir aqui nas letras A e B sobre essa proposição do releia. Dito isso, espirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Então, aqui uma imagem da época para você perceber como eram, né? O Catumbi, as chácaras, tá ok? O que é possível deduzir pela citação da data? Na letra B. De que modo o narrador descreve a cena? Faz aí que eu te aguardo aqui. 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 Voltei. Voltei. Gabaritar contigo, por exemplo, a proposição A. O que é possível deduzir pela citação da data? Então, no início do parágrafo que ele deu o último suspiro, ou seja, faleceu, né? Já usando aqui um eufemismo, o último suspiro. E após isso, sucedem-se vários fatos que descrevem a morte. Na proposição B, 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 de que modo o narrador descreve a cena? Então, a descrever a si mesmo, ou seja, seu ponto de vista é sobre ele próprio. Então, voltando aqui, ó, você observa, né? Então, olha, expirei as duas horas, daí ele conta onde foi, aí que ele tinha 64 anos, rígidos e prósperos, era solteiro, a quantia monetária que ele possuía na época, né? O dinheiro era contos, de réis, né? E contos. Então, aqui. E quem o acompanhou? Então, podemos inferir tudo isso a partir da leitura do texto. Seguimos agora com o capítulo intitulado O Implasto. Como é feito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me a ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a permear e fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim, que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto. Estendeu os braços e as pernas até formar um X. Decifra-me, ou devoro-te. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime. O Implasto, anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancolia, melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado, verdadeiramente cristão. A atividade 2 tem uma proposta bem bacana de atividade aqui nas letras A, B e C. Vamos passo a passo ver o que se solicita. Relativo ao trecho lido, respondem que tipo de foco narrativo ele está estruturado. Então, este trecho, ó, estando a passear, entrou a bracejar, eu deixei-me estar. Então, para achar o foco narrativo, uma dica, ó, é perceber os pronomes e os verbos em que pessoa está. Então, essa é a primeira questão. Na letra B, destaque uma frase que contém a palavra ou justifique sua resposta. Já você pesquisa. Traduza a expressão anti-hipocondríaco que aparece no segundo parágrafo. Faz aí que eu te aguardo aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 Voltei. Voltei, tudo bem? Conseguiu dar conta de fazer? Então, olha só, na proposta A, que tipo de foco narrativo está estruturado? Então, eu olho aqui, ó, com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se uma ideia que eu tinha. Já localizo o primeiro pronome, já localizo o primeiro pronome, já localizo o primeiro pronome, eu tinha. O que mais? Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear e fazer mais arrojadas cabriolas. Eu deixei-me estar a súbito, deu um grande salto, decifra-me ou devoro. Então, eu já percebo pelos pronomes e pelos verbos que está em que pessoa? Acertou você que respondeu em primeira pessoa. Mas, que tipo de narrador? Narrador observador ou narrador personagem? Como que ele está? Então, eu vejo aqui que o texto está estruturado na primeira pessoa do singular, com o narrador onisciente. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se uma ideia no trapézio, que eu tinha no cérebro. Os pronomes me e eu deixam claro que é o próprio narrador quem conta a história, só que é um narrador onisciente. Na letra C, a questão é, traduz a expressão antipocandríaco que aparece no segundo parágrafo. Então, a ideia fixa do narrador era de inventar o quê? Um implastro que eliminasse todos os males do mundo. Tal solução seria, por certo, antipocandríaco. Uma vez que o quê? O hipocandríaco, ele tende a se medicar muitas vezes mais do que necessário. Isso que significa hipocandríaco. E a medicação exagerada seria extinta com a invenção do implastro, portanto. Memórias póstumas de Brás Cubas. Vamos ao texto novamente. Marcelo amou-me durante quinze meses e onze contos de réis. Nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos quinze contos, sobressaltou-se de veras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Dessa vez, disse, vais para a Europa, vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra, quero ter homem sério e não arruador e não gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanso, gatuno? Sim, senhor. Não é outra coisa. Um filho que me faz isso. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra. E conseguiu, temente, que saíquite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo. Que é a derradeira negativa deste capítulo de negativos? Não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então, na atividade 3, nós vamos ter a proposta A e B. Na A, de acordo com essa passagem da obra, qual é a visão que Machado de Assis tinha sobre as pessoas e sobre a sociedade? Na B, você acredita que a sociedade se modificou com a visão machadiana? Ou continua atual? O que você acha? Faz aí, te aguardo aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto Voltei, olha só que legal. De acordo com essa passagem da obra, qual que é a visão do Machado sobre as pessoas e a sociedade? Então, esta visão aqui, somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra. Míngua é o quê? Que diminuiu, né? E, conseguintemente, que saí quita, quer dizer, quitou seus débitos, estava igual. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Então, qual que é o saldo que ele concluiu? Não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Bem realista, bem ícone da obra machadiana. E o que eu percebo? Que, para o Machado de Assis, o amor é fruto de interesse e compõe o pilar das instituições hipócritas. Na letra B, a gente sabe que é uma resposta pessoal, mas a atualidade do Machado de Assis, né? E é uma universal da literatura, né? A sociedade como está agora. Então, veja, se você acredita que a sociedade se modificou, ou a visão machadiana continua atual? Claro que a gente sabe que continua um pouco atual, né? Há alguém que possa até discordar, mas na maioria. Dois pontos importantes. Um, Brás Cubas não se casou e, a partir do pessimismo, ele conclui de forma irônica que esse mal de sua vida é hereditário. Por isso, não ter filhos foi um bom acontecimento, para, assim, não tornar uma maldição na vida de seus descendentes. Segundo ponto, né? A obra tem uso de flashback, ou seja, uma narrativa não linear, e foge da estruturação clássica de início, meio e fim. Coloca os fatos ao acaso, sem se preocupar com a ordem. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, nosso defunto autor vai nos contando sua trajetória, através da morte, passando aleatoriamente por outras fases da vida. Características? Então, o romance machadiano tem algumas características bem visíveis. Primeiro, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador é em primeira pessoa e é pouco comum na época. Por quê? Com o fim de se afastar das narrativas realistas europeias, o romance apresenta um narrador observador, considerado defunto autor. E esse personagem o ajudou em um discurso mais livre. Em diversos momentos, o que o Machado faz? Ele opta pela interlocução, na qual fala diretamente com o leitor. Filosofia e ciência, então, o humanitismo presente aqui na hora. É uma filosofia fictícia, criada por Kinkas Borba na obra de Machado de Assis, e baseada nos ideais de Darwin. Preconiza que a sobrevivência dos mais aptos e a guerra são formas de seleção da espécie. A filosofia de Kinkas Borba afirma que a substância da qual emana e para a qual convergem todas as coisas é a humanitas. A digressão é um expediente usado pelo narrador para desviar o foco principal da história e produzir um comentário crítico, literário, filosófico, supostamente alheio à narrativa de base. E a metalinguagem aqui presente, né? Então, a linguagem se debruçar sobre a própria linguagem. Então, quando é que o autor nos conta sobre o processo narrativo? Quando nos conta acerca das ideias que o cercavam para a construção do livro, dentro do próprio livro? Então, as duas características bem comuns da obra machadiana. Machado de Assis notabilizou-se com essa obra. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas é muito lido, muito debatido. Se você não conhece, sugiro que faça a leitura. Uma sugestão boa é você também assistir o filme que tem de mesmo título. E aproveite para comparar a obra e o filme. O que aprendemos? Lemos e interpretamos um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, reconhecendo elementos constitutivos da narrativa. Estudamos sobre o uso da ironia, metalinguagem e outros recursos. Identificamos elementos no contexto histórico da obra e suas características estéticas. Neste vídeo, falamos sobre romance, especificamente, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Espero que vocês tenham gostado e até breve! E aí E aí Amém.